Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Nesta segunda, na novela Carinha de Anjo. Tá jogando verde ou espiando? Tô torcendo pra que ela esteja aqui. Eu caí, tentei me apoiar na Bárbara e ela caiu na Rússia. Eu vi tudo. Seu dia de sorte! Vai ajudar! Foi isso mesmo? Foi. Que surpresa boa! Oi, Lulu. Tudo bem, irmãs? É. O que deu medo? Vai saber? Estaria melhor se eu não estivesse me remoendo com apego dessas duas aí. Carinha de Anjo